Você decidiu que quer começar no Design Gráfico em 2025, mas ainda está perdido. Não sabe muito bem o que estudar e como entrar para o mercado de trabalho. Nesse vídeo eu vou te passar um guia para que você siga esse passo a passo e consiga ter uma carreira promissora na área. Oi, designers e criativos! Tudo bem? Estou com a meta de atingir 80 mil inscritos no canal e eu conto com a sua ajuda. Mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não estão inscritas. Algumas profissões existem caminhos exatos para seguir antes de ingressar no mercado de trabalho. Se você quer ser um dentista, por exemplo, primeiro você faz uma faculdade, depois faz uma especialização para que você possa atuar na área que você deseja. Se você quer ser um advogado, o processo é o mesmo. Já o Design Gráfico é uma profissão que não é regulamentada aqui no Brasil. Por isso não é necessário ter um certificado ou licença para atuar. Ou seja, passar pela faculdade não é um requisito obrigatório. Eu poderia listar uma série de benefícios de ter uma formação acadêmica aqui, como acesso a professores com ampla experiência no mercado, oportunidades de trabalho em agências, base teórica sólida, reconhecimento ou desenvolvimento de habilidades. Mas eu não posso esconder de você a informação de que ela não é um item obrigatório na nossa profissão. Eu, particularmente, sou a favor da faculdade, acredito que ela edifica o profissional. Eu fui buscar uma formação acadêmica mesmo depois de já ter ingressado na área e ter uma carteira de clientes consolidada, por enxergar que uma formação é importante. Mas eu também não posso deixar de enxergar que a faculdade não é uma realidade para todas as pessoas. Para alguns faltam recursos, outros disponibilidade de tempo, de horários, rede de apoio. E existe uma parcela considerável das pessoas que enxergam no design gráfico uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo como uma renda extra. Se tu possui disponibilidade de tempo e recurso para investir em uma faculdade, existem designers gráficos que são formados em diferentes graduações, tanto tecnólogo quanto bacharelado, como, por exemplo, a própria faculdade de design gráfico, a faculdade de design, que é um pouco mais abrangente, marketing digital, publicidade e propaganda, comunicação visual e produção multimídia, que é a faculdade que eu fiz. Mas se tu optar por esse caminho, ainda assim você não exclui a necessidade de fazer cursos livres. Tanto para aprender mais sobre algum determinado assunto que foi passado muito rápido na faculdade, ou até mesmo para você se especializar em alguma área de atuação do design. E se você não sabe muito bem a diferença entre design gráfico e cada área de atuação, eu vou deixar o link para uma playlist aqui no canal aqui em cima, você pode assistir depois que finalizar esse vídeo. Caso você não queira fazer uma faculdade nesse momento, você pode estudar sozinho, através de livros da área e até mesmo vídeos gratuitos que estão aqui no YouTube. E se você possui recurso, investir em cursos livres pode te ajudar muito em encurtar o seu processo, pois dentro dos cursos o conhecimento encontra-se todo organizado. Eu tenho um curso de design gráfico para iniciantes chamado Start Graphics. Se te interessa adquirir esse conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você ficou curioso para ter indicações de livros da área, vai lá no Instagram, arroba nadinefronza, e olha o Destaque Livros, que tem o link dos melhores livros da área de design gráfico para você começar. E a base do design gráfico que você precisa aprender inicialmente, basicamente ela é Teoria e Psicologia das Cores, e você vai aprender como combinar e harmonizar as cores da melhor forma possível, e também o que cada cor transmite dentro de um design. Tipografia, que vai te ajudar na escolha das fontes e como usá-las corretamente no projeto. Composição e layout, que vai te ajudar muito no momento da organização dos elementos do seu projeto. E princípios de design gráfico, que vão te dar uma orientação na construção do design. E nesse momento, tu deve estar se perguntando, Tá, Nadine, mas e os programas de criação? Não são a parte principal do design gráfico? Onde que vai entrar Photoshop, Illustrator, Corel e afins? Caso você queira trabalhar apenas com projetos digitais, como criativos para mídias sociais, banners, thumbnails, você pode aprender o Photoshop, que vai te ajudar muito nesses projetos. Caso você queira trabalhar com projetos impressos, logotipos e identidades visuais, você vai precisar dominar um programa que seja vetorial, como, por exemplo, o Illustrator ou o CorelDRAW. E se você não sabe o que é vetor, vetorial, também tem um vídeo aqui no canal, é só você pesquisar o vetor na Dini Fronza que você vai encontrar. E caso você não tenha recurso ainda para fazer investimento em pacote Adobe e outros programas de criação, eu sugiro que você dê uma pesquisada no Figma, que é um programa gratuito que roda por navegador. Ah, e ele vetoriza também, então você vai conseguir fazer todos os tipos de projetos. Depois que você estuda todos os fundamentos de design, estuda todas as teorias e aprende todos esses princípios, você pode começar a fazer os seus primeiros projetos. E é importante você sempre colocar todo o seu conhecimento em prática, assim que você aprender, para que você não esqueça daquele conhecimento. E aí chega uma parte que é essencial para todo o designer gráfico, que é o portfólio. O portfólio nada mais é que um compilado dos seus melhores trabalhos que você vai apresentar para clientes em potencial ou para alguma pessoa que quer ver o seu trabalho, conhecer o seu trabalho para te contratar. E existem alguns sites, algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo, como por exemplo Behance, que você já usa essa plataforma, ela já vem meio pré-configurada, então você consegue colocar os seus trabalhos ali dentro, ou até mesmo você cria um site próprio, a sua própria plataforma e coloca os seus trabalhos ali. É importante que nesse primeiro momento você não se apegue tanto com a segurança que você vai sentir nesses trabalhos e nesse portfólio, porque no começo é normal que a gente sinta um pouco de medo e um pouco de receio e vergonha dos nossos primeiros projetos. Mas à medida que você vai melhorando, você vai colocando novos trabalhos ali. O que você não pode é ficar sem o portfólio, as pessoas precisam ver o seu trabalho para possivelmente te contratarem e contratarem os seus serviços. E existem duas maneiras de você ingressar no mercado de trabalho. Uma delas é trabalhando como freelancer, como profissional autônomo, então você não vai trabalhar para nenhuma empresa específica, e sim para Vanias. Você vai ser a famosa Eugência. E aí nesse momento você pode abrir um CNPJ para que você emita a nota fiscal, e você pode trabalhar diretamente de casa, atendendo os seus clientes do conforto da sua casa, ali no seu home office. Isso tem uma vantagem muito legal que pode te trazer é que você pode atender clientes de qualquer lugar, qualquer empresa, porque a internet nos entrega essa possibilidade. Ou então, se você não quer empreender, você não quer correr esse risco, você prefere trabalhar num emprego fixo, você pode ser contratado por carteira assinada, de maneira SLT, por alguma agência ou empresa que precise do trabalho de um designer gráfico. E aí, no caso de você preferir ser contratado, você precisa ficar atento ao que as vagas hoje em dia estão pedindo, e também o que aquela vaga que tu já almeja, aquela empresa que tu já pensa em trabalhar, está pedindo. Quais são os conhecimentos que precisa para atender os pré-requisitos daquela vaga? Às vezes aquela empresa vai pedir um programa de criação diferente, ou até mesmo uma ferramenta de organização que a empresa usa internamente, como por exemplo, Notion, Trello e afins. E você vai adquirir todo esse conhecimento para que você consiga a sua primeira vaga de emprego. O que eu deixo de recado nesse momento do vídeo é que talvez, nesse momento, não vão aparecer boas ofertas de emprego, porque você ainda precisa adquirir experiência, você precisa de habilidades. Mas é importante que você baixe um pouco a sua guarda, o seu ego, e trabalhe sim para empresas que talvez não vão ter tanto retorno financeiro, mas que vão ajudar na sua construção como profissional. Porque depois que você já mostrou as suas competências, as suas habilidades no mercado, com certeza, excelentes oportunidades vão te surgir. Design Gráfico é uma profissão muito promissora para aqueles que estudam, se dedicam, se mantêm atualizados também, porque é um mercado muito rápido, as coisas mudam muito rápido. E também que tem um portfólio legal, interessante, porque muitas empresas precisam do nosso trabalho, e o nosso mercado de trabalho carece de bons profissionais. Se você é uma das pessoas que quer ingressar no Design Gráfico em 2025, comenta aqui nesse vídeo, eu quero, para eu conhecer todos vocês. eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido alguns pontos. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela dois vídeos para você continuar aprendendo o Design Gráfico. Um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.